Olá professor, tudo bem com você? Nesse vídeo que eu estou editando, vou mandar para você, tem partes no vídeo que passaram jingles do rádio, que meus pais vão falar, eles vão ter um vídeo acompanhado, por que isso? Deixar o vídeo mais harmonizado, sabe? Ter tanto o elemento da imagem quanto do som, para deixar o vídeo bem bacana, tá? É isso, mas saiba que os jingles também passavam nas ads. Bom, você ouviu, acho que você deve saber disso. Enfim, aproveita o vídeo. Não precisa fazer cara de sol, você. Eu vou bater palma, aí já começa. Mais três, dois, um. Professor, como você pediu, vou começar a entrevista aqui com as pessoas mais velhas da minha casa. Meu pai, Nicolas. Quase lá, nada. Minha mãe, Viviane. Prazer. Você vai de 47 anos e 45 anos. Você é tão miserável. Cara de 18. Uhul. Vai começar umas perguntas sobre rádio para vocês. Foi. Vamos lá. Como é que era a relação de vocês com rádio quando vocês eram crianças? Eu ouvia, não ficava assim o tempo todo, eu ouvia mais quando... No carro. Quando eu estava indo, geralmente, para a escola de manhã, ou quando ia para as atividades à tarde, aí eu ouvia, era o momento que eu ouvia o rádio, no carro. Eu ouvia praticamente de manhã cedo, indo para a escola, ouvindo o Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que até hoje é aquela música histórica que todo mundo ouve, o Vambora, Vambora. E para dormir, todas as noites eu ouvia o rádio. Eu deixava o rádio ligado, baixinho, do lado da minha cama, e eu adormecia ouvindo o rádio. Acordava também ouvindo o rádio. E acordava ouvindo o rádio. O programa que eu ouvia à noite, era um programa que tocava Love Songs. Só tocava música lenta, tranquila. Você está com a Lindo Sassi, aqui na cidade. Você gostava mais de qual rádio? Sempre a Jovem Pan, a Band, e essa que tocava o Love Songs. Mas isso faz muito tempo. Foi há 84 anos. Ô mãe, você é um caso engraçado, porque você foi morar nos Estados Unidos, na sua adolescência. Então as rádios eram diferentes. Você lembra o que você ouvia? Love FM 94.9 FM. Ah, lembrei. Escala FM. Então era a rádio que meu pai também ouvia muito. ZYD900. 99,3 MHz. Escala 99 FM. E tocava muita música clássica, bandas e orquestras, Glenn Miller, essas coisas. Acho que assim, a riqueza musical que eu tenho, tem graças à rádio. Meu pai gostava muito de CD, logo que lançou, ele já comprou, ele comprou aparelho. O videocassete, logo que lançou, a gente tinha. Como ele viajava bastante quando a gente morava ainda aqui no Brasil, então ele trouxe logo o primeiro aparelho de videocassete. Então ele era muito ligado nisso. Então, a gente ouvia também muito CD. Meu pai gravava nas fitas de vídeo no rádio e aí eu ouvia mais os CDs que meu pai trazia, ele curtia. Eu ouvia bastante mais isso. Deixa eu só ver se tá gravando, né? Sempre bom ver. Se chegaram a participar de algum programa de rádio, tiveram contato com alguém famoso da rádio... A contato com gente de rádio famoso, a gente sempre encontrava aleatoriamente em algum lugar. Participar de programa de rádio, nunca participei, nunca tive a oportunidade. Também não. Agora é sobre comerciais, alguns jingles, quais foram os mais marcantes, assim? Nossa, milhares. Milhares! Primeiro tem o da Cobertores Paraíba. Nossa! Tá na hora de dormir, não espere o... Mamãe chegar. Mamãe chamar. Esse, pra começar... Já é hora de dormir, não espere mamãe levantar, um bom sono pra mim, e um alegre despertar. Aconchegante maciez de pura lã para sua família, Cobertores Paraíba. Aí tinha um jingle do Guaraná com pipoca. Música Antártica, este é o sabor. Sim. Que era muito legal. Tinha um da Vasp, que também era muito legal. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Arque o chão, escolha uma direção, aperte seu simples sol de azul, imaginação. A gente ouvia isso todos os dias. Isso grudava na cama. E isso é uma característica que hoje a gente não vê tanto. E a atividade era gigantesca dos produtores de jingle, não só da letra, mas também da música. E isso ajudava a vender, porque isso grudava na cabeça. A gente ficava cantando isso todos os dias. No banheiro, na escola. Isso era uma forma do marketing, da propaganda, mudar e fazer vender. A gente não vê isso hoje. A gente vê... Tá vendo? Colava a piadinha do baleiro. Bala de leite que diz a melhor bala que há. Pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz a melhor bala que há. Bala de leite que diz quando o baleiro parar. Nossa, era muito legal. E até a gente cantava entre a gente na escola, fazia meio piadinha, né? Eram meio uns trocadilhos que usavam com os jingles. Um que era muito antigo, se eu não me engano, esse jingle é da época dos anos 50 ou 60. Esse é o Café Pelé. Depois de um sonho bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafézinho gostoso, é o Café Seleto. Café Seleto. Na hora de tomar café, é Café Seleto. Não era do Pelé, era do Café Seleto. Errou! Que a mamãe prepara com todo carinho. Eu não te brincava com isso, falava assim. Depois de um tombo bom, a gente levanta, ele tombo e quebra o dentinho. É, fazia piadinha. Não é tomar café, é café concreto. Que a mamãe prepara, xingando o vizinho. É isso, gente. O que mais marcou a infância de vocês, ou juventude, quando vocês ouviam, tinha outra coisa? Em várias coisas, em relação ao rádio. E isso fez eu perceber a riqueza que o rádio tinha, a de comunicação que ele tem, e acho que até hoje, formas que... Até chegou-se a falar uma época da internet que o rádio ia acabar. Eu acho que ele ficou mais forte ainda, porque... A gente ouve notícia... E podcast. A gente ouve... Sim, podcast também, mas a gente vai pro rádio. Por quê? Porque é uma coisa viva. Tá acontecendo online, tá acontecendo ao vivo. Notícia, programas que nem o Pânico, que já tá há muito tempo no ar. 10, 12, 15 anos. Tudo ouve. Chega na hora ali do meio-dia, às 2 da tarde, tá todo mundo ali na Jovem Pan. Aí você sai pro almoço, né, que entra no carro, eu ligo pra ter as notícias. Aí você tem as rádios segmentadas, só música clássica, só... Sertanejo, hoje Sertanejo, que não é a nossa... Por exemplo, na minha época, a rádio atual era uma rádio que só tocava forró. A rádio atual tem a mistura perfeita pra você. FM 94,1. Tem sertanejo, tem forró, tem forró e sertanejo. Você ouve em casa, no carro e até na internet. Você tinha os programas de rádio policiais, que era a época do... Tem o Gil Gomes, que ele tinha um jeito de narrar muito característico. Ele morreu a facadas! Era um fantástico o programa dele, porque aquilo ficava... Virava piadinha também. Ficava aguçando a imaginação da gente. Mundo! A mulher! A mulher! Havia entrado no meio da escuridão! A gente ficava fazendo... A cena! A cena e ele botava uma música meia soturna, de fundo, assim... E... Entrou no carro! Meu, era muito legal o Gil Gomes. Praticamente desapareceu, praticamente sumiu. O rádio é rico por causa disso, porque você tem música, você tinha notícia. Eu lembro uma coisa que marcou muito, que eu perdi muito tempo da vida, que as músicas de lançamentos, elas só tocavam na rádio. Elas demoravam pra chegar em disco nas lojas. Porque a gente ficava indo nas lojas de disco procurar aquela música e não achava, não tinha. Merda daquele rec, play, pause. Gravando em fita. Plugado, ouvindo a rádio e na hora que começava a tocar a música, a gente gravava em fita cassete aquela música lançamento que a gente tinha. No meio da música vinha um... Jovem Pan! A rádio, não sei o que, sabe? Essas coisas... Era o jingle da rádio. Só pra zoar a sua música. E isso marcou muito, porque era raro a gente conseguir ter uma fita inteira com música que a gente queria, cozinha da rádio tocando. É isso que eu tô falando. Verdade. Não, tá ótimo. Como é que era o aparelho de rádio na casa de vocês? Eu não tinha aqueles aparelhos antigos, nada disso. Não tinha... Montado junto com as coisas de disco, música, ou era uma coisa tipo... Não, eu lembro que meu pai tinha um... Não, não. O pai tinha na sala e aí tinha lá vários aparelhos que eu não sei o que era o que lá, mas um era... Como que era? Equalizador, amplificador... Ele tinha uma luzinha azul assim e aí ficava já gravado o número da rádio em digital assim. Adorava essas coisas, então ele sempre dava atrás, ele sempre comprava os lançamentos, ele curtia isso. Tinha caixa de som na sala, tudo aquilo lá com as caixas. E aí punha pra ouvir. Na época você tinha assim, o equipamento de som ele chegava até a fazer parte, decoração do ambiente. E você tinha três tipos de aparelhos. Os aparelhos únicos, então você tinha um aparelho que era o rádio, um aparelho que era o pré-amplificador, o gravador, o toca-disco, isso tudo separado em módulos. Tinha várias marcas, você podia montar o seu conjunto de som de acordo com o que você queria. Então, eu lembro que meu pai tinha o rádio da Marantz, que era uma marca hiper boa. Vaira e amarra. Super. E você tinha também compactos, que era um rádio de ACD, desde um radinho de pilha até um mega rádio, que já tinha incorporado o tape deck. Aqueles aros que você sai na rua. Que você sai segurando. Isso, aquilo lá foi muito, muito dívida da nossa época. E tinha os famosos 3 em 1, que era um aparelho só que vinha com a caixa de som, e nesse aparelho você tinha o toca-disco, o rádio e o tape. Eram os famosos 3 em 1. Eu lembro que meu pai gostava, como ele gostava muito de música, na sala de casa a gente tinha esses aparelhos separados. O pai tinha um lugar separado pro som no armário principal de casa da sala. Meu quarto, eu comecei com esses meninos e eu lembro que num aniversário meu, acho que foi de 14 anos, eu ganhei um conjunto de som, com caixa e tal, que ficava, eu adorava. E era isso que eu ficava ouvindo de madrugada as músicas e de manhã também, pra me arrumar, eu ouvia direto o rádio. Eu tinha aparelho no quarto, quando a gente mudou pro Estados Unidos, aí eu dividi o quarto com a minha irmã, aí depois de um tempo a gente tinha esses pequenininhos, que tocava CD, aí tinha um desses no quarto, aí a gente ouvia mais CD. Uma marca que tinha muito era Gradiente, era uma marca brasileira, que vendeu muito, e Polivox também, era uma marca top. Eu lembro que o meu lá nos Estados Unidos era Panasonic. Muito obrigado, vocês dois. Estamos à disposição, caso você necessite. Se tiver mais alguma pergunta, estamos aqui. Professor, é isso, meus pais são bem cultos, ouviram muito rádio, tem muita história aqui, tanto de equipamento, quanto de música, achei legal trocar essa ideia com eles, e é isso. Valeu! Tchau, 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 tchau.